Música Imobiliária Márcio Santos informa Música 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 O que é isso? O tempo e o placar. 45 minutos, segundo tempo, placar. Esporte Clube dá um bater. Segura a bola aí! Oh, 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 Gandula! Segura a bola, Gandula! Segura a bola, esconde a bola, Gandula! Esconde a bola aí, ô, trouxa! Segura a bola, Gandula! E aí, você já fez o seu plano sócio-torcedor? Ainda não? É fácil! É só acessar www.somoslusa.com.br. Além de você ganhar descontos na loja, você ainda participa de ações exclusivas. Então corre lá, é fácil! www.somoslusa.com.br. E aí E aí E aí E aí E aí E aí